Ora ladies and gentlemen! Mãe nada! Mãe nada! É melhor! É melhor não é? Melhor! É melhor que o programa é visto por adultos a maioria mas pode ter alguns pequenotes e pronto e não queremos que eles... Mas eu estou habituado! Mas se for pequenotes de Rio Tinto ele sabe! É verdade! Uma vez a minha mãe deu uma injeção que antigamente as vacinas eram tomadas em casa não havia cá os centros de saúde que há agora e a minha mãe mal me espeta a agulha no rabo e disse ah filha da puta! E a minha mãe me perguntou quem é que é filha da puta? E eu disse sou eu mãe! Ah se és tu está bem! Ficou assim! Pronto ficou assim! Ora bem! Hoje o nosso convidado é Fernando Rocha não é como podem ver se nos dispensa apresentações Fofenou para de mil pessoas! Ninguém aceitou o vinho agora! Foi a única coisa que deu de jeito! Não! Por acaso não! Por acaso eu tenho uma lista muito seletiva das pessoas que podem vir cá! Obrigado! Muito mesmo! Muito! E esta é a segunda temporada do verdade ou consequentes! Portanto as regras do jogo são as mesmas! São sete perguntas para cada lado! Se não quiser responder temos o Asabi! Temos a malagueta! Ou um olhinho! Também sabe sempre bem! Sim! Para se querer dar uns riscos! Para acompanhar a nossa bela conversa! Temos aqui um vinho! Que da nossa parceria com a Vidigueira! Eu por acaso escolhi um! Eu vou te mostrar! Aqui está o carinho! Eu escolhi um dos meus preferidos para ti! Que é o grande escolha! É uma grande escolha! É uma grande escolha! Vamos ver! Vamos ver isso! Leio eu ou leio? Não! Eu leio é para ti! Se tivesse querido a tua mulher assim como a Aldec tivesse uma carta branca e dizesse olha esta noite não conta como casados podes ir! Quem seria a mulher? Pode ser internacional! Quem é que seria? Sei lá! Há tanta gente gira que queres uma... Joana Alvarez! Pumas! E nem tem que ir muito longe! Está aqui ao lado! Nem tem que ter tempo! Como é que se chama a tua mulher? Sónia! Sónia! Era só no dia da carta branca! E depois podias pegar outra vez com a viola! Que eu não te vi toda a altura a ninguém! Sabe? Eu sou uma pessoa solteira! Ah és? Não tens amigos assim... Solteiros? Solteiros mas interessantes para mim! Sim! Esculpastei! É! Este jogo é tão bom! Ela está a rir! Anda lá! Umbrios! Sim! Faz com... É assim não? Só com... Não, estou a brincar! Só com leite e ovos! Com a boca! Ou com farinha, açúcar, ovos, leite e manteiga! Eu não sei! Mas... Eu vou optar pela terceira! Porque tem açúcar e eu sei que o brioche é doce! Farinha, ovos, açúcar, leite e manteiga! Sim! Está certo! Está certo! O outro não dizia açúcar! Pronto! Tenho de jeito a fazer uma pergunta! Tenho! É! Tu preferias... Preferias! Ser possuído por um gorila em época de cio... Ai meu Deus! Hum? Ou... Ir para a cama com o Bolsonaro! Oh! Oh! Oh my God! Eu odeio o Bolsonaro! É tão... Eu não me digas que deverias ir para a cama com um gorila em época de cio... Com um gorila, sim! Não! Mas o gorila em época de cio... Se calhar matava-me! Depende das alturas! Olha para alturas que eu precisava de um gorila! Eu aposto no gorila! Aposto no gorila! Aposto! Também ficava logo ali ligada para os próximos meses! É que eu tenho de Bolsonaro! Não posso com o Bolsonaro! Não posso com outros nomes! Não! É preferível a gorila! É a minha gorila! O que é um grelo? É um vegetal? Partes íntimas femininas ou uma festa? São duas hipóteses! Pronto! Está certo! Está certo! São duas hipóteses! Diz-me quais são! É a festa... Não! Desculpa! É um vegetal! O que é que ela vai comer? Um vegetal! E é... Partes íntimas! Femeninas! Que acontece também se faz uma festa! Também há uma festa! Por baixo do pano é que se faz assim! Mas eles dizem mesmo que o grelo também é parte íntimas femininas! Diz! Diz! Partes íntimas femininas! Acertei! Tenho as duas! Qual que idade é que tu perdeste os três? Onde e como? Eu perdi os três! Eu perdi os três na minha festa de aniversário dos 14 anos! Feta de aniversário! Na minha casa! Sim! E que foi uma ganda algazarra! Não foi só eu! Éramos para aí... sei lá... três ou quatro rapazes, três ou quatro raparigas! Aquilo foi um farroba-dá! Um farroba-dá! E também eles se calhar os outros também andavam a perder virginidade naquela hora! Se calhar alguns sim! E eu fui naquela... Mas não era a namorada? Não! Foi uma festa e depois ao fim do dia uma das mães bateu à porta a pedir o suquear da filha porque tinha deixado lá em casa e era muito caro! Mas com 14 anos eu ainda não sabia o que era! Nada dessas coisas! Era Beto! Tu és Beto! Mas lá vira de mar! Ai! Vira o mar! Vira o mar! E eu miro carros sem jantes e vais em cima de pijolas! Enri o time querias que eu mirasse o quê? O que é um garanhão? É um cavalo? É um estado do Brasil? Ou é, vou fazer mais que uma, um tipo que fatura bem? É o cavalo e o tipo que fatura bem! Esta manhã tem uma cultura acima da média! Uma cultura acima da média! É verdade! Se estiveres a falar de cultura brejeira, sou catedrático! Alguma vez comestes algum namorado de uma amiga tua? Deixa-me pensar! Dá! Nada! Pronto! Nunca! Nunca comi! Nunca aconteceu! Eu acho que foi assim! Namorados para mim, eles são mulheres! Não era capaz de fazer isso! Namorados são mulheres? Namorados de amigos das minhas, é que começou a ser mulheres! Mas não vais a que és lésbica? Não! Ah pronto! Eu gosto... Magoito! Olha, eu esta espetava-me tudo que eu não sei o que é isto! O que é que é um Magoito? Um gesto ofensivo? Uma praia? Ou um erro ortográfico? É uma praia? É, mas eu não sabia! É a praia de Magoito! Já alguma vez fez tal gemado na vida? Sim, já! Vai ver ao Youtube! O que é o meu amigo? Os meus estados unidos e o meu amigo me testou neste carro! Quero ir ao Youtube! Quero ir ao Youtube! Diz cara! A minha placa de 100 mil! Eu já tinha ultrapassado 100 mil e eles não deram a placa! E eu fui ao YouTube do Youtube de cara a placa! Caralho! Quero ir ao Youtube, foda-se! Quero ir ao Youtube nesta merda! Que gente lá! Mostra-me um mal! Eles dão uma placa para ti de caro! Ok! Quero a minha placa de 100 mil! Caralho! A minha placa! Quero a minha placa! A tua placa é a tua placona, não é? É, não há plaquinha, não há plaquinha. Já há plaquinha, já há plaquinha. É a minha placa! Estou-te a gritar? Estou-te a gritar? Estou-te a gritar? Estou-te a ver na via pública. Ah, não é possível, não podes acarar a minha placa. Estava ouvindo? A rua? Foda-se, eu não fiz nada. Estava me desculpando, por aí? Reiciço registração, por favor? Eu não, não tenho. Conte-a de carro. Estou-te a dança por disfarber a paz. Estou-te a dança por destruir a paz. Estava guardando os braços da paz das pessoas. Você não tem as desculpas. Mas porquê que eu pôs comendo, já me está a pôr as aldeiras? E eles lá é logo, também é assim. O que é que está a funcionar? O que é que está lá com nós? O meu cunhado. Eles lá, antes de fazer qualquer coisa, aosem nós pessoas. E lá podes filmar. Eles vão por eles. O que é? O moço para a esquada? É bem? Claro. A tua mãe não tem que te arrumar aquilo e nem quis saber nada. Não é ouvido água, não é claro. Eu só quero a minha placa! A minha placa! A minha placa! Ah, ela agora... Que filha esta puta! Olha, do Porto. Se vou comer uma francesinha, tenho... Um fetiche com línguas, proteção ou fome? Fome! Só de me fazeres a pergunta, já fiquei com fome? Ah, eu também já comi uma francesinha! Já comia, já uma! Sabes que eu estive no Porto esta semana e não comia nenhuma? Nenhuma francesinha, falhou! Está certo! Podes fazer! Já alguma vez apanhaste uma bebedeira e vomitaste no chão de alguém ou no carro de alguém ou para cima de alguém? É sim, eu já apanhei mais com uma bebedeira, não é? Eu admito! Já vomitei! Mas no carro de alguém, não, nem para cima de ninguém! Eu sou uma pessoa muito controlada com o meu vómito! Pronto! Sou aquela que diz assim... Ah, vou só ali e vomitado! Cheguei ali e vomitado! Hum... Podes tirar da outra se quiseres! O que é que é um pito? Um pito? É um galinácio? Uma vagina? Ou um fruto? É um galinácio? E se for no Porto é uma vagina também? Está certo! Está certo! Estás-te jogando a Porto só a fome! Está certo! Então podes fazer a pergunta! Quem é o pior comediante português? O pior comediante português? Para ti, sim! Para mim! Ou comes! Não, 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 não! Não, não, não! Digo já! Foda-se! Deixa-me ver... O pior... Deixa-me cá ver... Há tantos... É que o problema não é pegar num... É pegar em vários e dizer... Agora destes todos, para ti qual é o pior? Aí é que é um problema! Ok! Deixa-me cá ver... Olha, por exemplo... Órbido não! Órbido! Um gajo que eu acho que é mau humorista é o Valente! Por exemplo! Eu nem sei quem é! Estás a ver? Você sabe quem é o Valente? É um gajo chamado João Valente! Vi uma vez uma atuação dele e o miúdo teve... Coitado! É puto novo! Esteve para aí os 10 minutos a tentar fazer rir e nenhuma gargalhada saiu do lado... Mas é tão frustrante! É frustrante! É frustrante, não é? É frustrante, não é? Olha, eu vou-te confessar uma coisa... Eu quando vi o Levanta-te e ri... Eu via o Nogueira quando ele estava lá e depois... Às vezes eu gravava e via-me e depois puxava... Porque tu eras seu público, que era uma coisa que me irritava... Porque eu depois só queria ver a tua parte! E... Porque havia muito que... É cá, que eu não me dizia nada! E tu já sabia que era o último? Sabe? Era para manter as audiências? Para as pessoas aguentarem... Depois foi por isso! Mas o primeiro momento... Ninguém sabia se eu ia ter audiências ou não! Ok! Nos primeiros programas... Sim! Ninguém sabia! O doutor Galdinho Paredes, na altura... Virou-se para mim e disse... Eu tenho uma proposta para fazer! Vai haver um programa de comédia... Queria que fosse o programa, mas com uma condição... Não podes dizer palavrões! E eu apertei a mão ao homem e disse... Muito obrigado pelo convite! Mas eu vou-me embora! Mas eu não aceito isso! E ele virou-se e disse... Tu tens-me a dizer que não? Tens noção... Atrás daquela porta... Quantas pessoas querem ocupar o teu lugar? Eu disse... Muitas! E eu tenho muita pena em dizer que não! Mas eu vou-lhe explicar porque é que não! Eu neste momento tenho três CDs no mercado! Prata, ouro e platina! E eu tinha um disco... Tenho! Platina! Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma legião de pais que adoram o trabalho que eu faço! Exato! Ora, se eu fosse para a televisão... Mudar... Mudar e ocorria dois riscos! Perdia os meus pais! Perdia os meus pais e podia conseguir não conquistar o público novo! Então é um risco que não me está a precisar correr! E ele olhou para mim e disse... Faz todo o sentido o que estás a dizer! Então vais... Mas só depois da meia-noite é que tu... Que era para poderes falar e dizer... Para poderes dizer isso! Pode ser às meia-noite, uma da manhã, duas... Não quero saber! Eu quero é fazer a minha cena! Uma vaca é... Um bovino fêmea... Uma injúria... Uma constatação! É um bovino fêmea e uma injúria! Estás a insultar uma gaja de vaca! Sim! É uma coisa que eu não percebo! Tu preferes que te chamem vaca ou gata? A gata... Porque supostamente gata é uma coisa boa! Mas eu não gosto nem de uma nem de outra! Não gosto nem de nenhuma! Acho horrível! Só sério de dizer... Oi gata! Fico assim! Ah Deus! Já le posto! A gata é um animal que anda de colhado em colhado! É coberta por não sei quantos gatos! Nunca assume relacionamento com muitos gatos! É muito independente! Chega a hora que quer a casa! E quando está grávida nem sabe qual foi o gato! Foi não! Ponto! A vaca, por sua vez... Quando arranja um boi... Um touro... É fiel àquele touro! E se o touro morre, ela não quer outro macho até morrer! Não quer! Portanto vou-te fazer outra vez! Quer ser uma vaca! Quer ser vaca ou vaca? Quer ser uma vaca! Uma grande vaca! Eu sou uma grande vaca! É claro! Porque é uma coisa mais... Olha! Faltava a parte da constatação! Mas eu vou-te deixar... Mas como é que vaca é constatação? Explica-me! Não sei! É o que diz aqui! É o que diz! É o que diz! Mas como ensinaste-me essa parte... Podes fazer pronta! Então vamos lá! Tudo rapado... Ou nem por isso? Tudo! Está a responder! Eu tenho que responder! Que é para já ficar o recado! Que é para não virem cá com meias dúvidas! Pronto! Pai! É tudo! Pronto! Vamos embora! É tudo! Tenho que arranjar uma pergunta que ela não queira responder! Ah! Vou eu! Nem vou fazer mais desmovador daqui ao cabo! Já se envolveste com alguma professora? Não! Não! Eu sou o primeiro que eu conheço! Ah filha! Pai! Já era minha mulher! Sabe Deus! Quanto mais professora! Tomara aí! Pai! Tu tens-me a ser maluca! Deis-me a ler! Ela está-se a rir! Como é que conheces a tua mulher? Olha! É engraçado! No dia em que eu namorava com uma miúda! Não estava nessa casa da tua festa dos 14 dias! Ainda não conhecia! Ainda não conhecia! Eu namorava com uma miúda! E nós decidimos acabar o namoro! Fomos para um café perto da minha casa! Onde é a casa da minha mãe neste momento! E nós fomos lá para esse café! Sentámos! À mesa! Ela veio de casa dela e disse, temos que ter uma conversa! E eu já estava a prever! Porque a relação já não estava muito fixe e tal! Portanto foi tipo de um acordo! Aquele acabar de namoro com um acordo! Ela sentou-se à minha frente! Eu empregada a servir-nos! A gente conversou! Acabámos o namoro! Ela foi-se embora! Continuiu no café! E casei com a empregada que me serveu! Foi literalmente isto que aconteceu! Engolir sapo! É! Uma iguaria mexicana! Suportar algo desagradável! Ou é um crime! Agolir sapos é suportar algo desagradável! Está certo! Pensa ainda! Será que os mexicanos comem sapos? Mas eu não me lembro de hoje de comer sapos! Mas os japoneses! Se fosse japoneses, tinhas pôr uma coisa nos leis! Não! Os japoneses ou chineses! Está certo! Então vá! O que é que tu estarias disposto a fazer por um milhão de euros? Olha! Por um milhão de euros! Eu disse que tinha a haver uma coisa daquilo! Olha! Por um milhão de euros eu faço muita coisa! Há coisas que não fazia mas há tanta coisa que eu fazia por um milhão de euros! Sim! Estava sendo assim! Como se dava nas obras quando um galho já dava lá! Moço de trolho! Olha lá moço! Ah! Que coisa! Vá lá para frente! Vá lá para frente! Então olha! Se faço a última pergunta! Sou eu! Tens direito a fazer uma pergunta a mim e outra a mim! Só quero dizer que vou sair daqui com fome! Fome! Não comi nada! Nem nada! Nem alho! Nada! Nada! Cheio de fome! Vamos ver se é próximo! Vamos lá! Ah! É o único da segunda temporada! Cama Porca! É! Cama Porca! Cama Porca! Um bordel! Podia ser! Ah! 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 Estigare de Kicas! Ah! Já conheces a Kicas! Ah! No Boal de Santarém! É! Un curral! Conheces os Edescanhos! Os Edescanhos! Está... Não dizendo é natural! Então. Não sei o que é no Norte, mas não é tal da curha! No Éden! No Angelo de Cundo! Há conheces muita coisa! Está bem! Está bem! Cabo! Cama Porca! É um bordel! Um corral! Ou uma localidade! Cama Porca! Não, não sei. Para aí uma localidade. Está certo, pá! Está sempre certo! Eu acho que ele dissesse um bordel. Então, última pergunta que tu fazes a mim. Sabes que há um bordel no Norte que tem prostitutas anais? Não, não. Como é que se chama o bordel? Eu, se fosse o dono daquilo, dava-lhe meia foda, o nome mesmo, mas aquilo tinha um nome estranho. Mas é, é um... Elas fazem strip e tudo. Ah, isso é taco. Olha, se fosse que ele ia ser para ver. Está aqui e é diferente. Mas é o Norte ou onde? Porto, Matosinhos e... Vizela. Vizela. Em Vizela. Então é assim, última pergunta para ti e tu fazes depois uma última pergunta para mim. Esta é fácil, portanto, tu não vais a nenhuma dessas. Mas eu gostava de te perguntar isto, que é, se tu pudesses descrever... Se tu pudesses ser uma refeição, que refeição é que serias? A mim já me perguntaram se fosse um cocktail, qual é que seria? E eu respondi... Se fosse uma refeição... Se fosse uma refeição... Se fosse uma refeição, o que é que tu gostarias? Olha, eu seria... Querias ter comido com gosto, não é? Eu seria, certamente, uma francesinha. Era? Ia ter uma feijoada. Uma francesinha. Era uma francesinha. Porque é... Não é muito, nem é pouco, é o tamanho. Sim, certo. Tu, quando vais comer uma francesinha, não tens a tua expectativa de um prato cheio. É aquilo? É aquilo também. Portanto, é sempre aquilo. Eu não me desiludo, mas também não prometo nada. Portanto, eu sou aquilo... Já estás a contar com aquilo? Sim. É picante. É. E tem muito conteúdo. Muitos parabéns. Muito bem descrito. Obrigado. Muito bem descrito. Muito bem. Agora é a tua última pergunta para mim. Então, senhora da Ana... Última. The last one. Deixa-me cá, é uma que tu não respondas. Quem foi o homem com que fostes para a cama que tinha a pila mais pequena? Quero saber quem é o meu desgasteçado. Vá, chiba-te. Tem que dizer nome? Tens. Ai, não, vou comer. Não. Tens que dizer nome? Coitadinho. Por acaso nunca tivo homens com pilas muito pequenas. Mas não posso dizer qual foi. Não podes? Há uma vergonha, caralho. E eu obriguei a Joana a comer. É. Olha que um asabi maravilhoso. Não consegui que ele provasse um asabi. Gostaste, hein? Gostei. Divertiste? Muito. Ai, que bom. Então, por causa disso tenho uma prenda para ti. Olha, a nossa medigueira. Muito bom. Ofereceu-te aqui umas garrafinhas que eu quero que tu vejas. Porque não é umas garrafas quaisqueres. Espera aí. Tira a que tu quiseres. Essa, pronto. É uma Tom Vasco. É Tom Vasco. Como é que é? Tom Vasco. Está tudo bem? Quando tu és um amigo com Vasco, podes abrir essa. Não. Isto é uvas centenárias. É uma monocasta. Só duas centenárias. Agora estas têm curiosidades. Olha, a verdade é a consulência com Fernando Costa. Que bonita. Obrigada. Ah, esta é uma branca e depois tens. Espera aí. Eu não vou abrir isto nunca. Não. Nunca. Deve ser devido. Não. Vou guardar isto, pá, como uma joia. Oh. Não vou abrir isto nunca. Temos o nosso rótulo. Não é? Com o nosso nome. Nunca. Ladies and Gentlemen. P3 esteriscos. Que pariu. Olá. É para o bujão. Faltou mais nada. Faltou mais nada. Faltou mais nada. Mas eu digo mais nada. Mais nada. Mais nada. Isto é para ti, não é? Para mim. Obrigado. Muito obrigada. Olha, assim finalizamos com o nosso Fernando Rocha. Portanto, o Fernando Rocha tem o que ir no seu canal de Youtube. Também é fácil. Vocês já são fartos de ver o Fernando Rocha muito mais do que a mim. Obrigada. Portanto, façam com o seu nome na mesma. Subscrevam o canal. Sim. E façam like. Façam like. Deixem os vossos comentários. Digam o que é que gostavam de ver aqui a ser, a jogar-vos ali a consequência. Da pila pequena. A pila pequena. Do curioso para saber quem é o que é. E assim terminamos. Estão-se por isso. Não está. A própria conhece alguém conhecido. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.